Eu tenho gostado do ambiente, estou a gostar bastante, os doutores de prazo têm sido espetaculares, têm-nos levado a todo o sítio, têm-nos acompanhado, tenho-me sentido bastante enturmada com os meus colegas e sim, estou a gostar muito de estar aqui, é uma experiência nova e estou a gostar. Olha, e desta sessão, o que é que tu mais gostaste ou o que é que não estavas à espera e te surpreendeu? Eu não estava à espera de nada, vim para ouvir e para ver o que é que o diretor nos tinha a dizer e gostei muito da apresentação dele, acho que conseguiu ligar-se bem a nós que somos jovens e que estamos a iniciar agora a nossa vida universitária e ele conseguiu dizer e mostrar aquilo que ele pretendia, no fundo, que ele disse que queria mostrar-nos, dar-nos algumas dicas para quem estava a começar e assim, acho que conseguiu. Sentiste-te motivada depois deste discurso? Sim, bastante. Deporada para começar já a segunda-feira? Deporadíssimo!